Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar pra vocês um pequeno detalhe que vocês podem passar, né? Vocês podem ter após ter promovido sua página. Então após ter subido a sua primeira campanha de promoção, você pode passar por algum desses problemas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Eu promovi, né? Subi uma nova campanha de promoção aqui no Peixu da MyCatron e tem algo que tá acontecendo bastante, que é essa notificação aqui. Então a conta de anúncio é desativada, beleza? Então caso você tenha subido a campanha e você tenha recebido essa notificação, não se preocupe que eu vou mostrar como que a gente faz pra resolver. Não, a conta de anúncio é desativada. Então essa é uma possibilidade que pode ocorrer com você, mas é bem fácil, bem tranquilo. É só você clicar aqui nessa notificação e aí o que tá escrito que a sua conta foi temporariamente desabilitada para recuperar o acesso, por favor confirme que eles querem que você confirme o seu cartão. Então eles falam, ó, identificamos uma atividade em comum, então eles querem somente que você confirme que o cartão é realmente seu. Isso é normal, isso tá acontecendo bastante, porque o Facebook tá fazendo isso justamente pra evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de problema. Porque aquele perfil, mesmo sendo o perfil seu, você nunca utilizou ele pra anunciar e do nada você começa a utilizar ele pra anunciar. E aí o Facebook então já abre um alerta e ele já fica de olho querendo entender o que tá acontecendo, beleza? Mas é tranquilo, ó, eu vou entrar, como eu falei, eu vou entrar aqui na fatura do meu cartão, da PagCorp, que é o cartão que eu utilizo, pra eu pegar os dados, porque ele vai mandar uns dados, um código, né, vai fazer uma pré-cobrança lá dentro do cartão e essa pré-cobrança você pega um código e vai colocar aqui na frente, beleza? Então eu vou entrar lá na conta só pra, vou pegar o código e vou trazer pra cá. Então é só apertar aqui, iniciar autorização, aí você vai na fatura do seu cartão, seja cartão de crédito, do bank, seja cartão pré-pago, o cartão que for você tem que ir num local aonde você consegue ver a fatura, as cobranças, né, só você ver as cobranças que tiveram no cartão. Aí vai ter essa cobrança aqui, que vai estar exatamente dessa forma, Facebook e tal, e aqui vai ter os quatro dígitos, quatro códigos, é só pegar esses quatro códigos e colocar aqui. Então eu vou pegar lá, então eu peguei lá na fatura, agora eu só vou vir aqui, vou colar o código e vou clicar em avançar. Então cada vez é um código diferente. Então pronto, a verificação concluída, a sua conta foi verificada, é obrigado por completar as informações de segurança. Então clique em ok. Então agora vamos voltar aqui no perfil, vou atualizar a página aqui. Vocês vão ver que essa conta de anúncio já vai ser liberada e a campanha já vai continuar em análise. Beleza? Então olha lá, já está vendo, já foi liberada. Vou entrar dentro da conta aqui, vamos entrar aqui e atualizar. Vocês vão ver que a conta já foi liberada. Então esse é um problema, um possível problema que vocês podem ter, tá bom? Mas é bem tranquilo, é só fazer essa verificação do cartão, essa verificação da cobrança. E aí a campanha vai ficar em análise, tá vendo? Está em análise, agora é só esperar aprovar e deixar ela ser veiculada e ter algum histórico de cobrança na conta até a gente conseguir liberar mais 4 contas de anúncios, totalizando o número de 5 contas. Beleza? Então essa é uma probabilidade que vocês podem estar passando aí. Então já resolvi esse problema, já gravei uma aula aqui mostrando como resolver para vocês não terem problema com isso. Beleza? Então clicar aqui em gerenciar, então a cobrança vai vir quando gastar 30 reais. Então eu vou deixar gastar lá 30 reais na conta, vou deixar cobrar e vou ver se vai liberar 5 contas de anúncios. Caso não libero, você vai ter que continuar ali gastando um pouquinho até liberar. Mas aí é tranquilo também, você pode subir campanha mesmo sem liberar as 4 contas. Tem um formato de campanha aqui que é bem saudável, que não vai ter problema nenhum com bloqueio. Beleza? Então acho que era só isso. Tem uma outra possibilidade também, né, que pode bloquear a sua conta por atividade em comum. Mas acho muito difícil, então nem se preocupem com isso. Acho muito difícil acontecer isso com o perfil de vocês aí, o perfil que vocês utilizam. Então nem precisa se preocupar. Então só subir a campanha caso dê problema, algum tipo de problema igual a isso que eu relatei nessa aula. É só verificar o cartão, esperar que a campanha seja aprovada. Beleza? Então tamo junto e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Obrigado.